O novo boletim do InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira, destaca o crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave associados à Covid no estado do Rio. As autoridades de saúde reforçam a importância da testagem e da necessidade da população estar com a caderneta de vacinação em dia. Em relação à testagem, a orientação é quem apresentar um quadro de resfriado ou sintomas gripais deve procurar um posto de saúde. O uso de máscaras de proteção também é recomendável. Segundo a Prefeitura do Rio, o índice de positividade para a Covid nesta semana epidemiológica que começou no último dia 10 é de 9%, 2% abaixo do registrado na semana anterior.